Música É a mesma coisa, não adianta falar de um que está machucado com o outro Música Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Com quem será, com quem será, com quem será que o mundo vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se o Solange vai querer. Com quem será, com quem será, com quem será que o mundo vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se a mãe nada vai querer. Ela aceitou, ela aceitou, deram o vidinho e nunca se separou. Eu só vim para comer, eu só vim para comer, eu só vim para comer. Gorda! Gorda! Tinha mais! Tinha mais! Tinha mais! As mãos... Meu Deus! Não para mais! 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 Sobe! O presente que é bom! Eu esqueci de trazer o presente! Vai direto! Tudo isso vai ficar registrado no YouTube para sempre! Dá uma editada lá! A vida é de mim, vai! Agora se essa fumaça funciona? Não funciona não, mano! Para! Para! Conseguiu! Conseguiu um sorriso! Você riu agora? Eu tenho mais cosquinha em mim! Eu tenho mais cosquinha em mim! Mais cosquinha! Tô com medo! Bate palminha! Bate palminha! Bate palminha! Cadê o dente? Cadê o dente? Bate palminha! Bate palminha! Não me revista! Eu tô com vergonha! Tem muita gente aqui! Tinha um dia da tarde, cantando na rua, me surpreendia. Quando uma mancha, vem um bocadão. O sol me semeou, apenas a tarde me cresceu como era feliz. Só ela, minha boa varita, me escondeu o saco de comandres. O sol me semeou, apenas a tarde me cresceu como era feliz. O sol me semeou, apenas a tarde me cresceu como era feliz. Música E aí A cabeça é branca! Chega de força e de papo eleva o senhor Tô bem bem de pensar que ele é a dona Mas o dono da lucha é o cabeça branca A champanhe e banca é o cabeça branca E o dono da lucha é o cabeça branca E o dono da lucha é o cabeça branca E o dono da lucha é o cabeça branca A champanhe e banca é o cabeça branca E a mulher está de corpo na mão Obrigado por dar um pedaço legal